Fala aí gente, tudo bom com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo E tamo com o Paradins, vamos jogar uma casual aqui pra brincar um pouco Então deixa o seu like aí, se inscreva no canal e vamos lá pra partida Vamos ver como vai estar, eu tô um pouco enferrujado Então vamos ver como que eu vou estar jogando aqui hoje É, vou de Makoa hoje, faz tempo que eu não jogo com ele hein Faz muito tempo, faz muito tempo mesmo Me lembrar dos ataques Na verdade eu não sou dano Vamos começar assim Vamos ver, tem o Shifting que tá aqui comigo, quem tá mais, tem mais um Tá ali em cima EGG, S, Dumbra Nós tamo em grupo aqui, tamo nós três jogando aqui Os outros dois não conheço Tamo jogando aqui juntos, vamos ver como vai ser Ora Pelo menos tem um suporte, tem um Pipe aqui próximo Se ele jogar junto comigo aqui, talvez a gente consiga alguma coisa Tá aí Não deu tempo Tava querendo estancar, não deu muito tempo não Fiquei no meio mesmo Muito ferrujado Vamos chegar lá, vamos chegar junto Tchau 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 Pego Tchau 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 Pequei uma Coa Vou pegar um Bomba Tchau Tchau Vamos carregar. Alguém está tentando me atacar aqui. Não vai não. Vamos fazer uma defesa aqui pelo menos. Ah, não deu muito não. Estava sozinho. Ah, tinha um snipe comigo. Ah, mano. Eu não vou mexer em nada agora não. Vou mexer só na próxima. Pelo menos a gente já capturou um ponto aqui. Isso foi bom. Muito bom. Toma. Vai ter alguém aqui de snipe. Eles vão se agrupar aqui. Eu vou ter que ir. Toma. 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 Cadê ela? Vamos ver se dá para empurrar. Vai. Seguimos. Já era uma cor. Quase. Agora vamos mexer. Não dá para ver. Mas estou com 1.008 de pontos aqui. Vamos ver o que dá para fazer com ele. Estava recebendo cura adicional. Mas estou precisando fazer mais agressão aqui. Melhorar a defesa. Depois vou melhorar o supremo. Não. Já dá para. Já dá para me mexer. Bom. Minha ult já está pronta aqui. Vamos ver o que vai dar. Vamos que vamos aqui, mano. Vamos ver como que eu vou. Esse Makoah é muito chato. Toma, Makoah. Tem mais alguém aqui? Bom. Pelo menos peguei o Makoah. O Makoah é o que mais atrapalha aqui, mano. Os danos estão jogando bem. Está o Pip aqui comigo. Estou capturando um ponto aqui. Toma, Makoah. Foi o Shift que deu nele. Mas pelo menos ajudei em alguma coisa. O Vitor foi aqui. Capturando. Está ótimo. Pip está comigo. Segura eles aí. Segura eles. Ah, não. Ah, não deu. Toma, Makoah. Seu filho da mãe. Não deu. Não deu. Ah, não deu. O que aconteceu com a minha defesa, mano? Sumiu. Acho que eu fui atordoado. Nossa. Vamos lá, time. Se a gente entregar, a gente ganha essa casualzinha aqui, mano. Eu sou o mais noob aqui no meio de todo mundo, mas... Também dá para fazer alguma coisa. Ah, o Makoah foi. Não, 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 não. Ah, eu perdi. Eu perdi duas vezes. Cadê o Vitor que estava aqui? Foi? Foi embora. Filha da mãe. Deixa eu ir aqui na frente já. Pronto. Ai, vou morrer. Ah, não. Ganhamos. Foi bom. Nossa, a partidinha foi... Foi até que foi fácil. Apesar de ser muito ruimzinho nesse jogo. Mas foi bom. Joguei bem de tanque. Quando é casual assim, eu prefiro jogar com um personagem que eu estou mais adaptado. Ou eu jogo de suporte ou eu jogo de tanque. É um ou outro. Mas o meu jeito de jogar de suporte é mais avançado. Nossa, mano. O PIV tomou uma ali. O time dos caras também tinha uma... Snipe boa. Essa me derrubou várias vezes também. Então vamos ver a pontuação como ficou. Nossa, deu uma travada na tela aí. Depois eu corto no vídeo. Pra vocês poderem ver, mano. Melhor tanque. Chips foi o melhor dano. É isso aí, mano. Pipe tava aí. Ok, gente. Valeu por ter assistido o vídeo até aqui. Não esqueça de clicar no botãozinho de gostei. Se inscreva no canal pra mais conteúdo. Até o próximo vídeo. Fui.